Uma outra história que pouca gente sabe, quase ninguém sabe, é que o DVD do Rock'n'Reel não era pra ter sido lançado. É, meu amigo, minha amiga. Olha só, o problema todo aconteceu o seguinte. Imagina você, Iron Maiden, que uma coisa é você fazer um DVD num show seu, né? Onde você tem o controle de tudo. A outra coisa é você gravar o DVD num festival, com outras bandas, com outra estrutura. O que é que acabou acontecendo? As filmagens originais da apresentação do Iron Maiden no Rock'n'Reel ficaram simplesmente horríveis. Tinham tantos erros de captação de imagem, de captação de áudio por parte da empresa contratada, que você pode inclusive reparar, se você assistiu o DVD com muita atenção, você vai reparar que o Dave Murray e o Adrian Smith aparecem muito pouco em relação aos outros integrantes do grupo. Por quê? Porque essas imagens desapareceram. As imagens especificamente captadas dos dois simplesmente desapareceram. E aí, o que aconteceu? Esse DVD não ia sair, de forma nenhuma, o que teria sido um prejuízo absurdo. Aí, o que aconteceu? O Steve Harris, absolutamente exausto, mesmo assim ele chegou e falou assim, não, cara, peraí, vamos tentar salvar isso aqui. Ele acabou montando um estúdio de edição na casa dele, lá em Portugal, inclusive um estúdio de edição extremamente moderno, com uns programas de edição modernos, e o cara aprendeu a manusear aquilo de forma a tentar salvar o material que restou. E vamos dar uma palmatória. O Steve Harris fez um trabalho brilhante, porque se eu não tivesse contado essa história para você, você provavelmente não ia perceber assistindo o DVD do Rock in Rio. E foi exatamente isso que aconteceu. O Steve Harris não só praticamente reeditou as imagens, como ele também remixou o áudio também, que tinha problemas terríveis. Ou seja, a gravação original, a captação, foi um desastre. E esse DVD foi salvo pela perseverança, pela obstinação do Steve Harris em lançar um produto legal. Isso aí você tem que tirar o chapéu para o cara.